E você já sabe, temos encontro marcado todas as quartas da noite aqui no Talento de Mulher, o seu talk show da TV Sudoeste. E a nossa talentosa desta semana, que dividirá sua história conosco, será a empreendedora, pioneira na educação do Sudoeste, proprietária do Grupo Mater Dei, Ivone Guerra. Nós te esperamos. Beijo no coração.